Consulta pra nós dois lá, no mesmo dia, não, eu ia levar exame e ele ia consultar. Aí eu não sei como é que foi a conversa do pai toda a vida, ela não se sabe quando tá sério, quando tá brincando. Sempre aquela palhaçada. Aí falando e brincando, falando e brincando e palhaçando. Daí eu não sei porque que o pai, eu só não lembro, isso fugiu, foi embora, ainda bem. Que o pai falou pra ela, daí ela fez assim, deixa pra lá, deixa pra lá, isso é segredo de nós dois. Eu disse assim, sim, qual é o segredo que tem que marido e mulher não podem saber. Não, 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 deixa, deixa, deixa quieto, ela falou, fez assim pra mim. Não, 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 deixa quieto, deixa quieto. Ah, vai se catar. Meu celular. Tá, mas daí a mãe não sabe o que quer. É hoje. Não vê não. Acabou. Vamos ver quem foi. Ora. É o Dinho, tá ligando só pra mãe não falar? É, é que nós escutamos história aqui entre as vezes. Mas tá falando pra eles, né, não? Eu não sabia disso ali. Não. Claro que não. Pra eles, pra você. Tá, mas daí a mãe deixou quieto assim. Se quer também, eu vou ter mais com ela, ele vai com ela e eu vou com ela. Velho vagabundo, sem vergonha. Se for olhar do seu lado, o Ariano também, olha. Olha, olha, olha quem é que tem me chamando vagabundo. Oh, calma. Não, não. Eu falei assim, se for olhar do seu lado, o Ariano também é, porque o Ariano sempre foi querido. Ah. Olha, o Delano, o Delano é querido. Pois é. Eu não peguei ele, porque ele não tá ali. Como a mãe não pegou ele de novo? Eu ia dar um pé, ele ia me quebrar do pai. Eu falei. Ora, eu falei. Ele não criou comigo? Aham. Mas quem era o... O Dr. Delano. É um viagem num trem. Não. É bonito. É um rapaz novo, hein? Mas é bonito? É bonito. É todo bem. É bonito. Ele não é bonito. Ele é... Ele não tá agora no momento ali, né? Ele e o Jato estão aparecendo. Você tá melhor, então? Tirando férias, dá. Eu não peguei com o Jato? Deixa eu tomar. Eu não peguei com o Jato? Ah. Não, eu peguei com o Jato. Ah. Ele é um rapaz novo, o Jato já é um velho, o rainhinho. Eu falei que eu consegui um dananã. Eu fui a culpa das caras e eu falei. Uma médica pode ir com o médico, com o paciente, com o médico, pode saber. Ah, mas ela tava brincando, certo, né? Aham. Aham.